Fala galera, aqui falando bem que eu estou trazendo mais um vídeo no canal pra vocês, galera, diretamente aqui da nossa série Arcanonac 2.0, galera, a série que está próxima do fim, galera, é o seguinte, mano, falaram que tem alguma coisa pra mim lá de fora, deixa eu dar uma olhada aqui, eu não sei o que que é, só vou dar uma conferida, galera, a gente vai mostrar os Wardens, tá, a gente está mostrando os Wardens na condição atual e outra coisa que a gente está fazendo também é lives, galera, lives todos os dias valendo pontos pra galera compartilhar para a GIFT CARD, mano, então fique ligado, mano, entendeu? Ah, cadê, 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 cadê? Deixa eu ver se é essa daqui Aí, não é não, rapaz E agora? Rapaz, não sei Será que eu digitei errado? Espera aí, vamos tentar de novo Não, acho que a galera não deixou nada não, galera Deixou nada não Bom, vamos lá, deixa eu ficar por aqui mesmo que eu já vou pegar o Warden Tem um negócio ali também que eu estou vendo, ó O que será que é isso aqui? É alguma coisa que sumiu, o que é isso no chão? A geladeira, acho que é Deu tempo de demolir, galera Bom, não tem importância não Deixa eu fazer o seguinte, galera Deixa eu dar uma cheat de GCM E Alguém chegando agora Tiffany Deixa eu teleportar lá pro Velisco Verde Pra evitar problema Ok Uita Barulheira de Dodorex Ih, deixa eu pegar agora o Warden, né, mano? Cadê o Warden? Vamos ver o que a gente vai fazer hoje, hein, galera Macaco, Dodorex, Nillok Fizendo Nillok, né, galera Fizendo Nillok Isso aqui dá God, né, galera Não, a gente morre Beleza Ele é a mesma aparência do Ai, 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 ai Tomei fogo ainda É a mesma aparência do Do Warden, galera Do Boss Ah, não, não é não Ele tem umas asas coloridas A vida dele é absurdamente alta Deixa eu dar uma analisada aqui Ele consegue usar a cela também Vou pegar a cela dele aqui Cadê? Por que que não tá dando para a gente ter a DCM? Cedum Qual que é a cela dele? Dodô Dragonarven Qual que é? Qual que é essa? Acho que é essa, mano Não tenho certeza Mas acho que é Essa é mesmo Pronto Bora lá mostrar para vocês Galera, lembrando que eu tô fazendo Esses bichos aqui Com admin, galera Porque são bichos que não dá para tomar Normalmente, tá? São bichos de Literalmente admin, cara Olha o ataque do bicho Ainda caiu um monte de bomba, cara Deixa eu ver Ó Arranca nada Arranca nada Achando que tava Eita Esse arranca Esse arranca Só passar gritando, cara Q Control O Botão direito Botão direito É aquela Olha que doideira Essa explosão Lembrando, galera Se você gostou dessa série Deixa o seu like E compartilha A próxima série Provavelmente vai ser Primal Fear, galera Porque saiu os bichos do Genesis Nela Então deve estar super legal O mod E eu tô afim de trazer Por conta disso, galera Ok Será que esse bicho Vai matar o boss, hein? Pode ser que sim Pode ser que não Deixa eu Dar só uma analisada aqui Vou começar a aumentar O dano dele Começar a aumentar O dano Pra gente ver Quase comentei speed, cara Esse ataque é muito legal Né, galera Caraca Pena que não Ai Até A minha acerta também, galera Até eu mesmo Tomo o dano Da explosão Que absurdo Olha Os Como é que eu posso falar Os fogos Espalhados, cara Olha lá Caindo as Explosão Muito legal, galera Tá quase não Spawnando o bicho No mapa, galera Tá bem Ruizinho Por conta da Caraca Literalmente Não tá Spawnando o bicho No mapa Literalmente, cara Tem tanto Bicho Abandonado Pelo mapa Que não tá Spawnando É esses Merda Desses bichos Abandonados Que não Deixa forçar Spawn Galera A galera Descobriu E tá Abusando De certeza Quer ver Que vai ter Um monte Abandonado Aqui Só porque Eu venho Aqui Todo vídeo Esse é o povo Que já Terminou o mod Tentando Sabotar A série Galera Rapaz Cadê Os bichos Do mapa Beleza Tem um dragãozinho Aqui pra falar Que não tem Ok Começou a aparecer Uns aqui Galera Já tamo Batendo Full negativo Eu vou Passar Eu sei Tudo aqui Aproveitar Que tem Né Mano Porque lá Embaixo Não tem Nada Beleza Acho que Eu tô Level Máximo Já Aumento Dano 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 Beleza, galera, os meus ataques que ele faz voando, ele faz no chão. Beleza, agora eu quero caçar um World Boss, galera. Pra gente testar isso daí. Por que você tá com raiva de mim, Rex? Tá uma tapejada full desesperada ali, voando. Olha os dragões com raiva de mim, cara. Eles não gostam do dragão, mano, eu não sei porquê. Tá. Tem uma World Mother Boss aqui. O C não acerta. Deixa eu tentar a rasada de fogo. Acertar, acerta, só não dá um de dano. 100 milhões de dano? Meio, não é possível. 4, 5, não. Ela não vai bater isso no Bossão, não. Esse aqui foi porque era robô. De certeza, galera. Não é possível. Deixa eu escanear, vê se eu acho algum Boss aqui pra gente testar ele contra o Boss de vez agora, galera. World Boss. The World Boss. 75, 7. Tá próximo de onde a gente tá, mano. Eu acho que é o mais próximo de onde a gente tá. Caraca, eu ainda tenho um levo pra subir. Ok, 75, 7. Pera aí, deixa eu analisar aqui a situação pra onde que é. 5, 7. Pra cá. E 70 um pouquinho pra cá. Achamos, galera. Beleza. Tô limpando a área pra gente ver o que a gente vai dar de dano nele. Ok, ele tem 381 de vida. Vamos ver. 1, 7, 6. Cara, é basicamente a mesma coisa do outro, mano. Mas a diferença é que eu senti o dano dessa vez. Porque eu tomei muito dano de retorno, é um macaco vindo brabo. Do jeito que ele veio batendo no peito, ele voltou morto, cara. Ok, galera. Ok. No ar de dragão. Vamos tentar. O botão direito dele agora, rapidinho. Vamos ver mais um Boss aqui, rapidinho, pra gente encerrar o vídeo. World Boss. 6757. Deixa eu ver. É o mais próximo daqui. 6757. 6757 é um pouquinho pra cima. E 5757 é um pouquinho pra cima também. Pra cá, ó. Beleza. 5757 é um pouco pra cima. É hora de subir. 6757. Azul. Tentar matar ele com o fogo, galera. Ah, tá com o fogo arrancar bem dele, hein, mano. Rapaz, olha os bichos viram rápido, revoltados contra mim aqui. Os bichos não gostam do dragão, cara. Não sei porquê. Ai, mano. Eu sabia que isso ia acontecer. Tá devido aí, vai. Tá em suas mãos. Vamos ver se você vai dar um ataque especial. Vem comigo aqui. Já deu well, já deu errado. Isso. Vamos voltar lá e resolver esse negócio. Beleza, beleza. Vamos lá no fogo, no fogo. Olha, chega lá, gato. Tudo. Meu Deus do céu. Ai. Ah, que isso, mano. Eu tava do lado dele, ele me acorrentou e me matou, cara. Sacanagem, sacanagem, cara. Eu tava do lado dele, galera. Ele me acorrentou e me matou, cara. Por quê, mano? Nem fugi. Rapaz, será que o Aiden Dragão vai morrer, mano? No foguinho não dá, galera. Por algum motivo, ele não aceita o Arden. Opa, que isso? Ele não aceita o Arden fazer isso, cara. Ah, que night. Tá, então tem que voltar lá, galera. Vou pegar o Flash ali pra gente voltar lá. Fechou, fechou. Parar aqui, a gente pega o Flash e volta lá rapidinho só pra buscar ele. Maldito, mano. Matou meu... Personagem, cara. Flash. Vamos lá, Flash. Ligando o Flash, galera. Olha como vai o Flash. O Flash só não é forte, mano. Mas a velocidade dele... Ainda assim não é super, hiper, mega, power rápido não. Se fosse, tava flicando. Vamos ter que matar na dentada mesmo, cara. Infelizmente, ele não consegue matar no foguinho. Meu Deus, Flash. Tu caiu num laguinho desse, cara. Como que tu faz isso? Tá vendo se não tinha mensagem. Lembrando, galera. Hoje também devo sair vídeo de Conan. Hoje talvez também a gente vai fazer uma livezinha de Conan. Vou deixar você matar eles por si só. Não vou intervir. Vamos ver, vamos ver se você consegue... Ah, mano, que isso. Agora eu vou ter que intervir, cara. Se matar o Flash, mano, você tá lascado, velho. Só isso que eu tenho pra dizer pra você. O bicho não sabe brincar, velho. Já era, matou o World Boss. Olha a vida do World Boss, cara. Ele não consegue acertar o World Boss. Matou? Matou. Matou, não sei como, mas matou. Deixa eu ir lá ver. Sozinho, galera. Matou sozinho, ó. Não precisou nem de mim. Vamos ver aqui. Foi tudo pra ele. O World Boss não dropa nada, galera. Esse é o World Boss mais meme que existe. Matar vocês, vocês não ficarem aí desesperados. Ok, deixa eu ver aqui. Olha só, nosso drop. Dropa vários nadas. Esses bichos, nada a ver. Mas é isso. Galera, espero que tenham gostado aí. O ar... Ó, que isso? Tá até bo... Pera aí, deixa eu ver se eu sou com o meu corpo. Vai ser bem. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o seu like. Compartilha a livezinha 6 horas. Hoje provavelmente vai ser de Conan. Lembrando, já tá valendo os pontos lá. Então compareça na live lá pra deixar aquele apoio, aquela sua força. E ainda por cima ganhar um gift card só assistindo, mano. Então é só ir lá, comparecer e começar a juntar os pontos. Quem bater... Os três primeiros que bateram a meta de pontos vai comprar. Beleza, galera? É isso. Valeu. Falou, foi. Fui. Faz alguma coisa aí, dragão. Dragão, dragão. Ah, tinha lagado, galera. Tinha lagado. Aí, agora sim, ó. Fui.